Apesar desse médico já ter sido afastado, esse caso aí tá gerando uma grande polêmica e as mães, nós, estamos revoltadas. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente, eu recebo aqui Roberta Valiati, ela que é advogada trabalhista. Obrigada, Roberta, pela sua participação. Seja bem-vinda, boa tarde. Eu que agradeço o convite, obrigada. Alexandre Brito, psicólogo. Obrigada, Alexandre, também pela sua contribuição com a gente nesse assunto. E a gente também recebe aqui, olha, a Karina, que é mãe, tem dois filhos, né, Karina? Primeiro, sobre esse caso, né? Como que você vê essa postura do médico como mãe? É bem normal, né? Aconteceu ultimamente os médicos terem essa postura. E os patrões também que não aceitam, né? Por isso que eu acho que o próprio médico se sujeita a isso, né? Você já passou por alguma situação, assim, dos seus filhos adoecerem e de não conseguir naquele dia ir para o trabalho? Já aconteceu? Sim. Hoje eu não trabalho, né? Depois que eu tive a minha mais velha, eu não trabalho mais decorrente a isso também. dos meus filhos ficarem doentes e eu não... eu sei que os próprios patrões médicos não dão para a gente atestado e os patrões não aceitam. Então, eu preferi não trabalhar. E você está sem trabalhar há quanto tempo já? Nove anos. Nove anos, justamente para se dedicar à criação, educação, saúde dos seus filhos. Sim, sim. Doutora, o que diz a lei sobre um caso como esse? Bom, vamos lá. A gente tem várias implicações diferentes, né? A primeira é porque, na parte da responsabilidade civil, parece... A mãe até comenta que achava que o médico estivesse brincando. Uma brincadeira de muito mau gosto, né? Então, assim, a gente pode pensar na questão da responsabilidade civil, ele enquanto pessoa, enquanto médico, a responsabilidade que ele tem com uma mãe de incentivá-la a deixar uma criança nitidamente incapaz, né? Cinco anos de idade, não consegue se cuidar sozinha, muito menos doente. E asmático, né? Que ainda poderia ter uma crise, alguma coisa nesse sentido. A gente tem a responsabilidade do ponto de vista do direito administrativo. Então, a Prefeitura já afastou a Prefeitura como ente responsável por aquele posto de saúde. Pode ser responsabilizada também. A gente tem isso do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, toda criança e adolescente, ele tem o direito ao acompanhamento dos pais. E do ponto de vista trabalhista, a gente entende que a mãe, ela tem... A mãe ou o pai, tá? É um direito que cabe aos dois. Ele tem direito à falta abonada, ou seja, não pode ser descontado do salário, de uma vez por ano só acompanhar o filho a uma consulta médica. O que não significa que um atestado como esse, um atestado de comparecimento, ou mesmo uma declaração de comparecimento, ela possa usar para justificar a falta. Então, ela vai apresentar esse atestado ou essa declaração de comparecimento para o empregador e dizer, olha, eu faltei, mas eu tenho uma justificativa. Ela pode não receber o salário desse dia, mas ela não vai poder, por exemplo, ser advertida, penalizada por aquela falta, porque foi uma falta por um motivo muito justo, muito razoável. Mas ele negou esse atestado a ela, ele pode negar? Não, ele não pode negar. Então, assim, o médico, ele tem que dar um atestado daquilo que ele entende como realidade. Então, se uma criança precisa ficar em casa, ou se uma mãe acompanhou o filho até em casa, ele vai dar algum documento no sentido de que aquela criança precisa de um acompanhamento de um adulto, de um responsável naquele dia. Então, ele vai atestar a verdade. É diferente de dar um atestado médico para a mãe, né? É diferente, o atestado médico para a mãe ou para o pai será dado quando eles estiverem doentes, o pai ou a mãe. Então, tem essas diferenças de documentação, tem essa diferença com relação ao desconto salarial, tá? E o que pode ter também é depender da categoria do trabalhador, é na convenção coletiva da categoria, ou mesmo no contrato de trabalho, ou mesmo uma política da própria empresa, de abonar essas faltas em um limite maior, ou, enfim, de alguma forma, criar uma política que incentive esse cuidado, ou que não entenda esse cuidado que uma criança precisa ter, ainda mais na primeira infância, né? E vai muito da sensibilidade, doutora, da empresa que essa mãe trabalha, porque a gente sabe, né? A partir do momento que os nossos filhos adoecem, a nossa atenção, o nosso foco, a nossa dedicação está toda ali, é onde mais precisa, a gente não consegue ter a mesma produtividade, a gente não consegue nem ir para o trabalho, dependendo aí da gravidade, né? Vai muito da sensibilidade da empresa? Sim, vai sim também. Então, assim, hoje a gente vive um momento das práticas ESG, né? Que trata do ambiental, social e a governança, muito em voga. E no tripé do social, a gente tem muita essa preocupação com o bem-estar dos empregados, com o bem-estar da família e as pessoas que estão ali em volta daquela empresa. Então, sim, tem muito a ver. Olha, tem gente que prefere, eu prefiro, de fato, que uma empregada minha fique em casa trabalhando ou nem fique trabalhando, mas se recupere, cuide do filho para que ela logo possa voltar, para que semana que vem ela esteja melhor, enfim, para que eu dê um cuidado àquela criança, né? Nós, nessas políticas ESG, a gente passa a ter um pouco mais de cuidado com todo mundo que está em volta da empresa. E a família dos nossos empregados também faz parte disso. De toda forma, ainda que não seja uma questão de sensibilidade, hoje a Justiça do Trabalho tem entendimentos no sentido de que, por exemplo, não são decisões isoladas, tá? Tem várias decisões no sentido de que, se uma mãe ela é afastada, muitas vezes, do trabalho, precisa ser afastada para cuidar de um filho doente, uma doença crônica, é uma doença que, né, às vezes não tem cura, enfim, alguma coisa nesse sentido. Essa mãe, sendo demitida, pode, a depender do caso, configurar até uma dispensa discriminatória. A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, né, falando sobre também a preocupação com os pequenos empresários. Então, assim, bom senso é algo que tem que ser dos dois lados também. Então, se a gente tem uma mulher que tem, ou um pai de família que tenha, uma rede de apoio, sabidamente tem alguém que possa cuidar daquele filho e tal, numa pequena empresa, qualquer empregado faz muita falta, né? Então, assim, se ela tem essa possibilidade, poxa, vamos tentar. Mas se não tem, é natural da vida. Todos nós nascemos de mães e nós precisamos de cuidados na primeira infância, sejamos hoje homens, mulheres, como a gente se identificar. Então, é, sim, uma questão de sensibilidade, de bom senso, mas pode ter também uma responsabilidade com relação aos danos causados a essa família por uma falta de bom senso do empregador. Além desse absurdo do médico negar esse atestado para essa mãe, né, esse atestado de comparecimento, que ela estava ali como acompanhante do próprio filho, o que, inclusive, nenhuma criança pode ir sozinha ao hospital, a um pronto atendimento. Ela precisa de um acompanhante, de um responsável, né? Então, a gente vê aí que a lei é muito clara quanto a isso. Daqui a pouco a gente vai até tocar nesse ponto, doutora. Mas e aí, essa outra fala do médico, que a criança pode ficar em casa sozinha com 5 anos? Vamos entender no lado da psicologia. Uma criança tem capacidade, Alexandre, de ficar sozinha em casa? A gente vê que essa fala desse médico não é uma fala responsável ou ética, quando ele traz justamente esse ponto de que ele não quer afastar essa mãe e ele quer convencê-la de alguma forma que é possível que essa criança fique sozinha. A gente vê que há um deslocamento, né, Roberta, do cuidado, ou seja, dessa ética do cuidado, de cuidar dessa vida, de eu ter responsabilidade com a criança, que não tem autonomia, seja do ponto de vista psicológico, afetivo, de responsabilidade. E também, sai do cuidado, esse tipo de prática, sai do cuidado e vai muito mais ser voltado para a questão de mercado. Ou seja, ali tem uma questão muito forte de tentar não manter essa mulher nos cuidados, mas na mão de obra. Então, essa prática de dar prioridade ao trabalho, a essa produtividade e não pensando na saúde é um verdadeiro problema. A gente sabe muito bem que ao ponto de negligenciar esse fato de que a criança não pode ficar sozinha, isso está muito forte, isso chama muito a nossa atenção e é preocupante. Então, a criança de 5, 4, 3 anos, ela não tem condições de ter alguns cuidados próprios, ela tem uma necessidade do outro. O bebê humano, ele nasce necessariamente dependente. Se você deixar um bebê humano em cima de uma mesa, ele vai necessariamente morrer, porque ele não tem nenhum recurso. O sistema nervoso, o sistema digestório, todo o sistema dele ainda está se desenvolvendo. Todo bebê nasce, nesse ponto de vista, prematuro, vamos dizer assim, porque ninguém nasce já pronto para luta e fuga na raça humana. Então, é muito negligente, Roberta, de fato, não tem condições de uma criança conseguir, nessa idade, pedir ajuda. Até o pedido de ajuda dessa idade é diferente. Às vezes, ele não fala, mas chora, ou fica agressivo, ou se isola, ou outros comportamentos. Volta a fazer o xixi na cama, seja como for. Então, de fato, essa idade é uma idade que ainda não tem esse desenvolvimento de autonomia e é muita irresponsabilidade você deixar uma criança. Não é só deixar uma criança sozinha em casa, é deixar uma criança doente sozinha em casa e ela não vai ter recursos nenhum para sobreviver. Esse médico, a verdade é que ele está violando o estatuto da criança e do adolescente, né, doutora? Fazendo uma recomendação tão absurda como essa. Isso é um crime. Bom, sobre parte criminal, eu prefiro deixar aos criminalistas, porque a gente não pode também fazer uma acusação tão séria assim de um caso, no meu caso, em abstrato aqui, né? Mas, de toda forma, sim, é uma violação ao estatuto da criança e do adolescente, porque a criança, ela tem direito ao cuidado, ela tem direito à saúde, e o pai e a mãe, eles têm um dever, poder de cuidar dos filhos. Ou os avós, seja lá quem for, os responsáveis por essa criança, sob o ponto de vista legal. Então, sim, ele não poderia incentivar a mãe a uma falta de cuidado com o filho, porque abandono de incapaz pode, em tese, ser crime. Então, a gente pode dizer que a conduta dele com certeza viola o estatuto da criança e do adolescente, pelo menos, fora a legislação penal específica. E aí, trazendo para as situações que acabam acontecendo com muita frequência, qual é a consequência disso? Muitas mães acabam optando, não tem outra, na verdade, outra alternativa, e acabam deixando o mercado de trabalho, que é o caso exatamente da Karina, né? Que você, para se dedicar à saúde dos seus filhos, você tem um outro filho de 3 anos. Tem. Que volta e meia, ainda mais pela idade, eu também tenho um de 3, vive doente. É, desde os 10 que ele tem direto, é infecção muita. E desde quando eu divorciei, que eu fiquei sozinha com eles, eu tenho que procurar um emprego. Aí as pessoas falam, mas não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E não vai dar certo, porque sempre ele está doente. Quando não é ele, é a minha mais velha. Quando não é o caçula, é a mais velha. E quando não são os dois. Eu tinha uma rede de apoio que era a minha mãe, que ela me ajudava. Hoje eu não conto com ela por ela estar doente. Aí eu não consigo, não consigo, de hipótese alguma. E aí como é que a mulher faz? Como que a mãe faz? Você então é separada, não é isso? Separada. Eu te pergunto, minha amiga, e ainda mais, fica ainda mais complicado numa situação de uma mãe solo, que tem que dar um jeito de sustentar a família, mas também tem que dar um jeito de cuidar dos filhos. Qual foi a alternativa que você encontrou? Então, eu tenho a minha comadre, que ela pediu para eu ficar com a minha filiada. E é o meu, assim, a minha ajuda. E eu tenho a pensão do meu ex-marido, é o que eu tenho. É a forma que você viu ajustar para conseguir conciliar a maternidade e ao mesmo tempo ter um dinheiro no final do mês para pagar as contas. É, no início eu até conseguia fazer coisa em casa, como bolos, esses negócios para vender. Porque eu só tinha a minha mais velha. E hoje em dia eu já não consigo, porque além da mais velha, que tem um leque de problemas, eu ainda tenho o meu caçula, que tem também um monte de problema de saúde. Então, ficou meio apertado para mim. Eu tento. Por exemplo, uma febre ali aparece com qual frequência? Então, no caso dele, era toda semana. Toda semana? Toda semana ele tinha a febre. Aí tem que fazer investigação, tem que mandar consulta, tem que ir lá no médico. É. E até um ano atrás eu fui em todos os especialistas. E até hoje a gente não descobriu o que que é. E há uma semana ele foi, quase ele foi internado de novo, porque de novo ele estava com uma suspeita de outro derrame pleural. Porque ele já teve dois derrames pleurais. E ele já seria a terceira internação dele. Como é que fica a cabeça da mãe, o psicológico de uma mãe que precisa viver nessa corda, tentando se equilibrar o tempo inteiro, Alexandre, entre a maternidade e o trabalho. E tudo vira uma loucura quando o filho adoece. A gente vê que o papel da mãe é uma exigência, uma cobrança social, né? Quando a criança passa mal, liga para a mãe ou para o pai na escola. Quando nasce criança, o pai vai trabalhar, alguém comenta alguma coisa? E quando a mãe vai? Sempre tem essas cobranças, essas exigências sociais também, por esse papel impossível da maternidade. Então, se procura-se a mãe perfeita, sempre se diz que no coração de mãe cabe mais um, que é uma grande mentira. Então, é uma questão, Roberta, de você ter uma certa cobrança de ser mãe, trabalhar, de ainda ter ali os cuidados pessoais, ainda conseguir participar da família, ainda ter as amizades, cultivar uma boa alimentação, um bom sono, percebe que são exigências e cobranças impossíveis. Isso pode desenvolver quadros depressivos, ansiosos, quadros de muita dificuldade, no caso da mulher, quando está numa situação como essa, de como enfrentar tudo isso. E a gente fala muito como uma mulher guerreira, uma mãe guerreira, né? Que também é uma romantização, né? Porque ela talvez não teve outra opção, né? Então, aquilo ali foi algo que, um caminho que surge para que ela consiga viver, sobreviver, criar alternativas junto com redes de apoio, junto com o que ela tem nos seus recursos, dentro das suas possibilidades, para conseguir ali dar conta dessa cobrança, dessa exigência, dessas necessidades. E muitas vezes, pega uma mulher grávida, por exemplo, geralmente as pessoas, quando vão cumprimentar, cumprimentam a barriga. Outra coisa também, existem, de um modo deliberado ou não, algumas empresas que não contratam mulheres em algumas situações de gravidez ou coisas similares, dependendo da família. Então, a gente vê, Roberto, que é ainda uma questão social, uma questão de mercado, uma questão capital, muito forte e esmaga. E a gente vê a diferença que a mulher faz também, né? Para uma empresa, já foi comprovado isso, a sensibilidade de uma mulher, mãe, o quanto isso pode contribuir no ambiente de trabalho. Então, se por um lado, a gente tem quem pense ainda, dessa maneira como você disse, Alexandre, né? Perde, por outro lado, aquela produtividade que uma mãe, com toda a sensibilidade, tem. Isso já foi comprovado, né? Inúmeras vezes. A gente tem aqui alguns comentários no nosso Facebook. Doutora Roberta, acredito que seja mais para você. A Dulce Góes diz, seria tudo resolvido, gente, com um acordo de compensações de horas, tendo como base o atestado, declaração de comparecimento, o empregado tem que se justificar, a empresa optar pelo desconto ou compensação de horas. Essa pode ser uma saída? É, é uma saída que já existe. Inclusive, o doutor Alexandre falava, né? As empresas preferem, às vezes, não contratar as mulheres, exatamente porque cabe, normalmente, 99%, não sei qual o percentual das famílias, quem cuida das crianças são as mulheres. Mas existem casos, sim, que os homens podem também, a gente, são, de novo, muito poucos os casos, né? Em que os homens têm essa atribuição dentro de casa de cuidar dos filhos, né? E pensando nisso, uma lei razoavelmente nova, ele criou um programa chamado Emprega Mais Mulher, mas, independentemente das empresas que aderem a esse programa, criou algumas medidas que eles chamaram de apoio à parentalidade na primeira infância. Então, veja, aos pais, né? A parentalidade vem da criação dos pais, não só da mãe. Então, ela traz alguns direitos iguais para homens e mulheres, no sentido de poder criar melhor os filhos até 6 anos de idade. Então, uma das hipóteses é a flexibilização da jornada de trabalho para quem tem filhos nessa idade, filhos até 6 anos de idade, ou filhos deficientes, independentemente da idade. Então, entre elas estão o acordo de compensação de horas ou de banco de horas, escala 12 por 36, flexibilização do horário de trabalho, então pode entrar um pouquinho mais tarde ou sair um pouquinho mais tarde, dependendo de um pré-acordo realmente entre as partes. Mas tem algo que, isso tudo que eu estou falando, depende de acordo entre as partes. E aí entra o bom senso do qual a gente estava falando antes. Mas, independentemente disso, nas empresas em que a mulher exerça uma atividade que possa ser exercida à distância, teletrabalho, home office, ou seja lá especificamente de qual a forma, se houver vagas para esse tipo de trabalho e a mulher tiver competência para fazer esse tipo de trabalho, ela pode pedir preferência nessas vagas. Então, se eu tenho um filho de 3 anos de idade, por exemplo, e eu faço um trabalho que eu posso fazer na minha casa, e a empresa oferece essa possibilidade, já existe gente fazendo isso, eu posso ter a preferência, eu tenho, na verdade, a preferência por essa vaga, para trabalhar em casa. Tem mais comentários chegando aqui, viu? Tem uma mãe que diz, passei por isso esses dias, meu bebê de 4 meses passou mal e eu o levei ao PA. Não me deram atestado, viu? Somente no nome da criança, mas infelizmente a empresa que eu trabalho não aceita. Na semana seguinte, minha filha passou mal de novo, e o médico super me entendeu, me deu o atestado, e falou que achava melhor eu ficar em casa cuidando dela. A empresa exige que o atestado do filho seja no nome da mãe ou então no nome do pai. Pode isso? A empresa não aceitar o atestado, olha, esse daqui é o atestado que meu filho recebeu do médico. Não está valendo para a mãe como funcionária, ou para o pai como funcionário? Tem que ver aquela diferença se o atestado, ela pediu um atestado para ela, ou se ela pediu um atestado de comparecimento. Então, um atestado médico para ela, ela não poderia pedir, porque não era ela que estava doente, era o filho. Mas um atestado de comparecimento, ou uma declaração de comparecimento, ela é justificativa para a falta. Tem que lembrar aquilo que eu conversei no início. Há uma diferença entre abonar uma falta e justificar uma falta. Nesse caso, a empresa pode não ter aceito, porque ela, na verdade, já tinha cumprido a cota, digamos assim, de faltas abonadas. Então, a empresa pode não ter aceitado abonar a falta dela, mas recebe como uma justificativa. E é interessante, de novo, ela também olhar na convenção coletiva dela, porque às vezes tem lá um limite maior de faltas que são abonadas para que o pai ou a mãe possam acompanhar o filho às consultas médicas. E quais são os seus planos, Karina, como mãe? Uma pessoa que está tentando se equilibrar aí, cuidando dos filhos, tentando fazer também no final do mês um dinheirinho. Como é que você se planeja profissionalmente? Como é que você se vê daqui a alguns anos? Então, eu acho que para voltar no mercado de trabalho, essas empresas assim, eu tenho que estar à altura delas por estar tão tempo longe do mercado de trabalho. Eu penso em voltar o que eu fazia antes, né? Que eram os bolos, essa área aí, que é até mesmo para eu ficar mais perto das crianças, né? Porque é difícil, é complicado, é muito complicado. E para isso tem que esperar o de três crescer, né? E ir equilibrando essa situação, enquanto uma vai adoecendo e vai equilibrando com o outro? Eu até há pouco tempo, eu fui fazer uma entrevista de emprego, porque eu falei, não, não tinha como. E eles não aceitaram porque eu tinha duas crianças. Essa é a realidade da mãe, viu, gente? Obrigada, viu, pela sua participação, Karina. Obrigada também, Xará, Roberta, advogada, que participaram com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada, Alexandre Brito, também, pela sua contribuição. Obrigada. E aí E aí E aí